Olá pessoal, estamos em Nova Iorque, na Semana Brasileira, na Brazilian Week. Ao meu lado, alguns secretários do Governo do Estado de São Paulo que vieram aqui para trabalhar com uma agenda muito construtiva e uma agenda de resultados. Para mostrar este vídeo curto, este é apenas um vídeo de 3 minutos. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora na Polícia Militar. Com as cartas de negócios, você pode me contactar diretamente. Deixa eu ver mais um bracão um pouquinho. Bancos muito importantes que fazem fortes investimentos no Brasil. Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento. Júlio Sesson, secretário de Relações Internacionais. Alexandre Baldi, secretário de Transportes Metropolitanos. Wilson Mello, presidente da Investe São Paulo. Gustavo Jonqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento. Todos nós fizemos agendas conjuntas e agendas individuais em cada um dos setores de atuação. Assinamos o NDA, que é uma troca agora de informações reais e oficial, formalmente, com dois grupos internacionais. Estamos aqui em Nova Iorque, com uma agenda intensa. Contato com investidores, com bancos, com fundos de pensão. Costura. Investimento para a grande metrópole dos negócios mundiais. Viemos junto com o governador João Doria para mostrar o agronegócio paulista. E essa semana foi muito produtiva. Reuniões intensas, diárias, com a presença do governador. Para conversar com os nossos acionistas e com potenciais investidores na Sabesp. Até dar um certo ponto surpreendente. Porque o interesse do investimento é muito grande e o interesse muito focado, inclusive, no estado de São Paulo. E como governador do estado de São Paulo, eu tenho enorme orgulho de termos uma grande equipe. Uma equipe de profissionais, pessoas comprometidas, com bons resultados, com transparência e com eficiência. Tchau.